Para a mulherada que não abre mão de estar bem bonita no carnaval, aí vão algumas dicas que com certeza ajudarão a realçar ainda mais a beleza. As estampas e as cores quentes são tendência e estão sendo bastante procuradas. O tecido que não seja muito quente, que dá para a gente transpirar, os tecidos mais para o 100% do algodão. Como a gente é fábrica própria, a grande maioria da gente é fabricação própria, a gente zela muito por tecidos, né? Nessa outra loja, há opções para agradar das mais discretas às mais ousadas e também todos os bolsos. Para esse carnaval, as apostas são as tiaras combinadas com brincos bem chamativos e, por que não, aqueles colares que dão um toque todo especial. O acessório, eu costumo dizer que ele ilumina, né? Ele é o ponto de destaque em qualquer produção. Então, você pode estar com um look super básico e colocar um acessório que ele vai te deixar, sim, apropriada para várias ocasiões. O cuidado com a pele e com o corpo é fundamental, inclusive no carnaval. Tem gente que faz dieta, atividade física, mas para quem não tem muito tempo, uma alternativa rápida e bem eficaz são os procedimentos estéticos. Essa clínica oferece às clientes o que há de mais novo no mercado. Para o rosto, que tal o carbox facial? Depois de todos os cuidados necessários, uma máscara de carvão é aplicada sobre a pele. Já para quem está incomodada com a barriga, a opção é o pantalipo, técnica que utiliza esses instrumentos de madeira e que auxilia na redução de medidas. O que toda foliã quer, hein? Ela modela o corpo, oxigena o tecido, mexe com a camada de posa e modela. Treina porque mexe com a água do corpo.